Oi, gente! 18 horas em ponto deste dia 26 de dezembro. Feliz Natal! A gente está aqui começando o nosso Pontos Miss Online bate-papo de cinema especial de Natal feito com muito carinho, muito amor para vocês. Estou aqui também já comendo o resto do peru de ontem, a farofa, tudo isso e espero que você tenha passado uma noite de Natal muito agradável, com pensamento muito positivo, mesmo se você estiver longe da tua família, estiver ligado no virtual, como a gente está aqui hoje ligado no virtual. A gente fez essa programação gravada e especial, mas eu quero que você possa ali deixar seu recadinho também aqui no chat quando eu estiver assistindo essa live, porque eu quero receber aí um carinho de vocês também, nossos convidados também para acessar e ver o Feliz Natal e essa energia boa aí que a gente vai emanando e a gente agradece muito essa equipe toda do Miss, o Miss que é uma instituição da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Governo do Estado de São Paulo, então a gente agradece também demais todos os apoiadores e patrocinadores do Miss deste ano de 2020. E obrigada também à equipe de comunicação ligada sempre com a gente, a equipe do audiovisual. E claro, eu preciso agradecer esta equipe do Pontos Miss, a qual eu faço parte. Então, para quem não sabe, aliás, o Pontos Miss é um projeto aqui do Museu da Imagem e do Som, que a gente faz as parcerias com as cidades da Grande São Paulo, o interior de São Paulo, interior, né, e Grande São Paulo também. Então, com a pandemia, este ano a gente começou essas atividades online e a gente espera que em breve a gente possa estar nesse presencial juntamente com vocês, fazendo as palestras, todas essas oficinas que a gente propõe aí para vocês e também essa interação dos filmes, né, presenciais. Mas, enquanto isso, a gente está aqui online, então eu quero agradecer demais toda essa coordenação, a parceria do nosso coordenador Guilherme Pacheco, a produtora Fabiana Pinotti, a produtora Sheila Paris, que esteve com a gente também durante o ano, a produtora Fabiola Cavalcante também, e a produtora Ayassa Castro também com a gente aqui da equipe do Pontos Miss, e vou dar uma de Snoop Dogg e vou me agradecer por tentar manter minha sanidade mental este ano, que foi difícil, a gente espera que ano que vem tudo melhore. E hoje, esse filme a gente fez muito especial para você essa semana, você pode conferir este filmaço importante na nossa cinematografia, na filmografia brasileira, né, no cinema nacional, o saneamento básico, e a gente vai ter uma mesa muito gostosa falando sobre ele, muito especial para você também, então a gente agradece também a parceria aqui da Casa de Cinema de Porto Alegre, este filme que fala de família, uma comédia, uma crítica social, arte, né, gente, então é isso, eu vou convidar já nossos participantes, porque a gente está curioso, né, vocês estão curiosos, e claro, quero agradecer também aqui a Roberta Emeira e a Bruna Garcia, nossas intérpretes de Libras da Inovare, que deram um gás aí neste final de ano todo para a gente também, então já estão aqui nossos convidados, Jorge Furtado, Juliana Monteiro, Bruno Cúcio, então desde já, muito obrigada, gente, por estarem aqui também fazendo essa programação bem bacana com a gente, a gente vai ter um bate-papo bem dinâmico, e já vou apresentar para vocês, falar um pouquinho deles aí, para vocês depois se deliciarem com esse bate-papo. Vou começar, claro, falando aqui da nossa querida Juliana Monteiro, que também é nossa parceraça aqui do Pontos Mis, com as palestras, oficinas aí pelo interior de São Paulo, obrigada Juliana, Feliz Natal, Juliana Monteiro, que é roteirista e diretora, nascida em São Paulo, formada em Mook, São Paulo, Juliana trabalhou como produtora durante oito anos antes de dirigir seus primeiros projetos. Em 2011, mudou-se para Nova York com uma bolsa de estudos para cursar o mestrado em roteiro e direção de filmes na faculdade de Nova York, New Tx School of the Arts. Ela dirigiu e roteirizou seis projetos de curta-metragem nos últimos três anos. Os curtas Raízes Experimental, Margarete 6422 Documentário, Stay Ficção, Felicidade Ficção, e eu não digo adeus, digo até logo ficção também. Então ela partiu dessa linguagem mais documental para ficção, então vocês também podem conferir, pesquisar mais sobre a Gil também, obrigada Gil. Nosso outro participante aqui, o querido Bruno Cúcio, também parceiraço nosso aqui do Pontos Mis, já fez várias lives aqui com a gente também. Bruno Cúcio é mestrando no Departamento de Artes da Unesp, e ano que vem já estará encerrado este mestrado aí, né Bruno? É sócio da Travessia Filmes, desde 2009 atua em projetos audiovisuais voltados à produção artística e à formação de público. Foi produtor executivo do longa-metragem Parai, exibido em diversos festivais nacionais e internacionais. É também professor e coordenador pedagógico do Instituto de Cinema de São Paulo. Feliz Natal, Bruno Cúcio, bem-vindo à nossa live aqui. E hoje nosso convidado especialíssimo, que vai trazer esse clima nostálgico deste filme, vai falar muita coisa bacana para a gente também, é nosso querido Jorge Furtado. Obrigada, Jorge, pela participação aqui. Jorge Furtado, que é diretor e roteirista dos longas, houve uma vez dois verões, 2002, o homem que copiava 2003, e meu tio matou um cara 2005. Saneamento básico, este filme de 2007, que vocês conferiram aí. O Mercado de Notícias, 2014, Real Beleza, 2015, Quem é a Primavera das Neves, 2017, Rasga Coração, 2018. Dirigiu também várias curtas-metragens, premiados aqui no Brasil e no exterior, como O Dia em que Dorival encarou a Guarda, em 1986, Barbosa, 1988, Ilha das Flores, 1989, Esta Não é Sua Vida, 1991, Ângelo, Anda Sumido, 1997, e O Sanduíche, em 2000. Para a TV Globo, dirigiu a série Cena Aberta, em 2003, essa minissérie Luna Caliente, também, em 1998, De Camerão, 2010, as três temporadas do História de Amor, 2011, 12, 13, e os telefilmes Homens de Bem, 2011, e Doce Mãe, 2012. Este último originou a série 14 episódios, do Doce Mãe, em 2014, e rendeu dois prêmios Emmy Internacional. Melhor Atriz para Fernanda Montenegro, em 2013, e Melhor Série de Comédia, em 2015. Então, Jorge Furtado é um dos sócios fundadores, também, da Casa de Cinema de Porto Alegre, que fez essa parceria maravilhosa com a gente hoje, para a gente poder exibir este filme aí para vocês. Então, muito obrigada. Feliz Natal, Jorge Furtado. Obrigado, Lia. Disfrute aqui. Prazer falar com vocês, muito obrigado. O prazer é nosso, essa troca é um presentão, né, de Natal, realmente, para a gente, e para o pessoal aí de casa que acompanha. Obrigada a você, gestor, também, das cidades todas, que são parceiras dessas 150 cidades, que sempre estão aí ligadas na gente. E eu vou deixar, então, nossa mesa de bate-papo, que começa já neste clima natalino, muito festivo. Então, vou deixar aí a Juliana começando, falar um pouquinho, dando suas considerações, e já fazendo esse bate-papo com o Jorge e o Bruno. E lá no finalzinho, eu volto com mais indicações, falando mais um pouquinho com vocês. Então, vamos lá. Até já, eu volto mais no finalzinho. Obrigada, Lia. Obrigada, Lia. Obrigada, Pontos Mis, pelo convite. Que honra estar aqui dividindo essa mesa com o Bruno, para falar sobre o trabalho do Jorge Furtado. E quando eles comentaram com a gente que seria um especial de Natal, aliás, Feliz Natal, né? A gente está comemorando antecipado. Feliz Natal a todos. Eles falaram, a gente vai falar com o Jorge, né? Vocês querem participar dessa mediação? Eu falei, nossa, mas que filme que vocês vão escolher do Jorge? Porque tem tantos que a gente gostaria de discutir. E eu acho que eles escolheram Saneamento Básico. E foi muito feliz essa escolha, porque há um jeito de terminar esse ano que foi tão difícil para todo mundo, de uma maneira mais leve, né? Com ondas, assim, de leveza. Eu estou muito feliz, Jorge, de estar aqui nessa mesa hoje para falar do seu trabalho. Sou muito fã. De cara, já quero falar isso. Em 2007, quando esse filme saiu ao cinema, eu lembro, eu tenho essa memória muito viva, assim, de ir ao cinema, né? Eu já trabalhava como produtora. E de sair do cinema com esse sentimento de que esse filme me impactou muito. Primeiro que eu falei, eu não sou mais produtora. Eu quero dirigir, eu quero escrever, eu quero fazer filme, eu quero fazer filme assim. Eu quero pegar câmera, eu quero sair filmando. Seus filmes têm essa capacidade de inspirar, né? De mexer com a gente, assim. E a gente vai falar muito sobre isso também. Tem algumas perguntas que falam muito sobre isso. Mas a primeira que eu queria te fazer é o que te inspirou para escrever esse roteiro de saneamento básico, que é um filme que tem tantas camadas. E a gente vai falar um pouco sobre essas camadas, mas eu queria saber, queria entender o que te inspirou a chegar a escrever esse roteiro. O que foi a primeira ideia? Tá, vou pensar. Essa pergunta a gente sempre escuta e a gente sempre mente, porque a gente não sabe exatamente o que foi que aconteceu, o que juntou várias coisas. Mas eu sei que aconteceram várias coisas ao mesmo tempo. Eu procuro sempre saber, eu não tenho resposta para nada, mas eu acho que eu sei fazer as perguntas. Eu tenho perguntas. Eu tenho perguntas. Eu me preocupo mais em ter boas perguntas do que boas respostas. E a pergunta que eu me fiz e me faço antes de fazer um filme é o que é o filme. Eu me perguntei nos saneamentos para que fazer filmes no Brasil? Por que fazer filmes? Essa pergunta, por que fazer filmes? Eu que faço filmes há 36 anos, acho que a gente tem que se renovar, fazê-la de novo, cada vez. Por que eu vou fazer esse filme? Tem uma história que o Scorel conta que eu gosto muito, do Soul Work, que é um documentarista americano, onde foi fazer um documentário com os índios Navarro. E aí estavam traduzindo para o chefe lá o que ele estava fazendo e o chefe perguntou para ele fazer um filme, filmar fará mal aos carneiros? E aí ele disse, não, não fará mal nenhum aos carneiros, não se preocupe. E aí o chefe perguntou, fará bem aos carneiros? Ele disse, não, é indiferente para os carneiros, não fará bem nem mal aos carneiros. E aí o chefe perguntou, então, para que fazer um filme? Se não faz nem bem nem mal aos carneiros, para que fazer um filme? Então, por que a gente faz filme no Brasil? A gente não tem saneamento básico? Como é que a gente vai fazer cinema? Essa pergunta, a gente não tem saneamento básico, como é que a gente vai fazer cinema? É a pergunta que eu me fiz. E a resposta para mim mesmo é sim, temos que fazer cinema. E essa é a resposta que o filme tenta dar. Sim, temos que fazer cinema. É uma história que começa como um truque, eu vou fazer cinema para ter saneamento básico, mas, na verdade, eles acabam se apaixonando pelo ato de fazer cinema e pelo cinema, e é uma declaração meio de amor ao cinema. Olha quanto vale uma trilha, olha a Billie Holiday cantando, olha a beleza da Billie Holiday cantando, olha quanto vale uma edição boa, olha quanto vale... E aí o próprio doutor Otaviano, que dizia, não posso perder o tempo fazendo cinema o dia inteiro, preciso trabalhar, para que serve filmar cocô? Ele mesmo, depois, ele quer fazer um take dois, eu pago, eu pago a fita, é o preço de uma cadeira, ele diz. Então, ele mesmo se apaixona por fazer cinema, e a gente vai se envolvendo com aqueles personagens no fazer cinema. Isso é uma coisa que aconteceu, sem dúvida, na minha cabeça, lá em 2006. Outra coisa é que eu estava em Santa Maria, no Festival de Cinema, quando o governo lançou um projeto chamado Revelando os Brasis, que era para a realização de filmes em cidades de até 20 mil habitantes. Bom, eu estava em Santa Maria com uma galera que faz cinema, que tem um festival, mas em Santa Maria tem quase 200 mil habitantes. Então, eu disse, bom, vou ter que me mudar para a Faxinal do Sotur, uma cidadezinha mínima, se eu quiser fazer cinema. E aí eu pensei, imagina uma cidadezinha mínima, o que tem 20 mil habitantes? 20 mil habitantes é uma vila lá, uma vila, um lugar muito pequeno. O que esses caras vão fazer? Que filmes sairão daí? Então, isso me ocorreu também, nesse momento, que eu estava pensando nisso. E aí, talvez, eu tenha pensado, bom, então, vamos fazer um filme. Ter surgido a história meio assim. E tem também uma coisa que para mim é meio clara, em 2006, que eu tive uma, digamos, uma trip Shakespeare, que eu fiquei, que 10 anos, talvez, lendo muito Shakespeare, lendo, lendo, estudando muito. Eu conhecia pouco até então, e de lá para cá, passei a ser um fã meio maníaco. E Shakespeare é um buraco negro, eu começo a ler, tem cada vez mais coisas, e mais coisas, e mais coisas, e parece que não precisa ler mais nada. E aí eu resolvi dar um tempo, eu disse, não, para um pouquinho, você entendeu o que tinha antes do Shakespeare, o Shakespeare não inventou o teatro, vou estudar mais para trás, e recuei para estudar Comédia de Larte. Aí eu comecei a estudar Comédia de Larte, e vi que com aqueles oito personagens, o teatro viveu 300 anos, dá para contar qualquer história com aqueles oito personagens. Então, eu fiz um projeto que era exatamente, eu disse, vou escrever uma história, vou pegar os oito personagens principais da Comédia de Larte, e fazer as histórias com eles, com esses oito aqui. E aí eu preciso de grandes atores, um grande ator para cada um desses pés. Então, tudo isso aconteceu mais ou menos junto, e é assim que o filme surgiu. Porque eu acho uma coisa que é engraçada, a nossa missão com Pontos Mis, a gente viaja para cidades que às vezes tem 10 mil, 5 mil habitantes, para falar sobre cinema, para discutir roteiro, e revendo o filme esses dias, o diálogo entre a Marina e o Joaquim na construção do roteiro é muito interessante. Como o Joaquim percebe que ela falta escrever com imagens, que às vezes... Como é que alguém vai filmar? Como é que você vai filmar o aroma das corticeiras em flor? Não, quem vai filmar não sou eu, vai ser o Fabrício. Sim, mas como é que o Fabrício... E são dúvidas que a gente... É normal, faz parte da construção, faz parte do pensamento, e você captou isso tão incrível com esses dois personagens que eu sinto que esse filme tem tudo a ver com esse projeto do Mis de viajar, de querer fazer cinema dessa maneira. Porque ele não só conta como é a construção do roteiro, como é a construção de um filme, como também desperta essa questão do amor pelo cinema, pela arte, que eu acho que é o que a gente precisa recuperar de uma certa forma com o nosso cinema nacional. Sim. Mas eu tinha uma outra pergunta também, que era meio que ligada nessa primeira que eu fiz, depois eu queria passar para o Bruno, que é, de uma certa forma, nesse filme, em toda a sua filmografia, você cria um equilíbrio entre um filme que é uma crítica social, entre o filme que é uma comédia divertida, que é um entretenimento, e esse equilíbrio é muito difícil de conseguir. É uma coisa, eu acho que já passa a ser inconsciente para você, com esse tempo de produção e tudo isso que você vem fazendo, mas você chega a pensar nesse equilíbrio no momento de desenvolvimento? Sim. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Sim, eu penso sempre nisso, é uma premissa que é, na verdade, uma premissa do humanismo renascentista, que isso está no mercado de notícias, eu abro com essa citação que o Ben Johnson faz do poeta Horácio, que diz, o poema ensina ou delicia, ou ambos, e este é o que vicia. A ideia de que o poema, essa ideia que o Ben Johnson tinha, que eles tinham, de que o poema, a arte, ela precisa ensinar e deliciar, ela precisa entreter e ensinar, as duas coisas. Ela pode fazer só uma, ela pode ter os filmes de verão, que só delicia. Elas podem só ensinar, que é a aula de física, que é chata, mas ela pode ensinar e deliciar, e isso é a verdadeira arte humanista que eles buscavam. Então, essa proposta de ensinar e deliciar, eu sempre penso nisso, eu penso assim, eu não estou fazendo filmes para bolha, eu estou fazendo filmes para muita gente, quanto mais gente, melhor, mas eu não quero, eu lembro do Gil, o povo sabe o que quer, mas o povo também quer o que não sabe. Eu acho que, quando eu passei, o saneamento básico em Bento Gonçalves, teve muita gente que veio me perguntar quem é aquela cantora maravilhosa, eu disse, é a Billy Holiday, é a Billy Holiday, vocês não me conheceram? Não, nunca ouvi, escreve Billy Holiday, escrevi muito papel, Billy Holiday. Então, isso já é um serviço que o filme faz, e além disso, ele diverte, ele pode divertir, pode ensinar, pode fazer a gente pensar, eu sempre penso nessas duas, nessas duas coisas, assim, que é entreter e, de alguma maneira, transformar e juntar as duas coisas, se possível. Legal, Jorge. Bom, só para dar um oi para a galera, desejar Feliz Natal aí, dizer também que é uma honra estar aqui dividindo essa mesa com vocês, estar entrevistando o Jorge, nesse bate-papo, como a Juliana disse, realmente é uma grande referência no âmbito cinematográfico para todo mundo e para mim é especial, assim, porque eu cresci vendo os filmes do Jorge, de alguma forma, me formaram, né, então, a gente está até brincando antes aqui da gravação que na escola, toda semana, começava com Ilha das Flores e aí a escola começava, as aulas da escola, então, revi muitas vezes e aí depois lá no começo dos anos 2000 o homem já jogou com uma autonomia maior escolhendo o que eu via, o homem copiava, eu vi 300 vezes também no cinema, eu lembro que impactou muito naquele momento e depois o saneamento básico também, como a Juliana disse, assim, tem essa paixão, tem esse amor por fazer cinema e tem uma certa descoberta que eu também estava passando na época, no comecinho ali da faculdade, onde você estava fazendo cinema de uma maneira mais experimental, não experimental, no termo da construção, mas no sentido de que você vai experimentando mesmo como fazer, o que você tem que fazer, descobrindo as coisas, que é o que acontece com os personagens ali de uma maneira natural e isso dá muita força, é muito gostoso quando é esse momento da descoberta, né? E aí também queria puxar, aproveitar para puxar isso, um pouco isso que a Juliana já tinha falado, essa coisa de que o saneamento básico é um filme que é uma comédia, eu acho que entre os seus filmes ele é um filme o mais comédia entre eles, né? Você está falando da comédia de Olar, esse tipo de coisa, ele tem um dispositivo bem simples ali, uma premissa que puxa e a partir disso deriva todas as consequências, as ações, do roteiro, os personagens não descobrindo como fazer, a gente vai vendo as soluções deles, né? Você tem personagens que são muito identificáveis, o público também entende isso e é muito fácil de acompanhar, nunca se perde, você se diverte muito bem. E aí eu queria perguntar sobre isso, sobre um pouco por que você foi fazer esse filme, o que você queria? Você falou um pouco dessa bolha, saiu um pouco dessa bolha, essa comédia popular, como é que você buscou isso com esse filme, como é que você queria? E aí aproveitando, já pegando o gancho também, a questão desses atores, por que isso foi importante, ter esses atores que já eram reconhecidos na televisão, exatamente para trazer essa aproximação com o público, mas ao mesmo tempo eles já trazem uma questão de outros personagens que eles fizeram, né? Enfim, atores, já acabaram de fazer normais, esse tipo de coisa, então, bem conhecida na época, bem em pauta na época. Então, como é que foi essa influência tanto dessa questão da comédia, quanto dessa questão da escolha do elenco, que não é uma coisa comum que a gente está acostumado a ver um grande elenco, vários atores conhecidos ali, a gente tem a Ana de Tanga, Wagner Moura, Fernanda Torres, Paulo José, enfim, é um grande elenco, né? É. Bruno, a comédia, ela precisa de atores comediantes, assim, tu pode inventar que um ator no drama, no drama tu faz um travelingzinho bem lento, bota uma musiquinha subindo, é aquela luz bonitinha lá no fundo, tal, e o cara pensa, puxa, como ele é bom ator, né? Mas na comédia, não. Na comédia, tu solta um diálogo, tem cenas de diálogo da Fernanda com o Wagner, que eles estão brigando, que eu escrevi, eu tive que escrever o roteiro dividido em duas colunas, porque eles falavam exatamente ao mesmo tempo, eles falavam juntos, tive que conversar com o Rafa, nosso técnico de sons, e eu disse, Rafa, te ferrou, porque os dois vão falar ao mesmo tempo, cada um com o microfone, porque no cinema a gente sempre faz aquela coisa separada, fala um, fala outro, aí monta, né? Mas não é, um casal discutindo, eles falam juntos ao mesmo tempo, e aí escrevi palavras que elas vão se tocando, e a gente ensaiou aquilo de muitas maneiras, muitas vezes, e todo o jogo cênico do filme é um encontro de grandes atores, você bota assim, agora o Fernando é o Lázaro, agora o Wagner é o Lázaro, agora a Camila, agora o Tonico Pereira e o Paulo José, agora, imagina, aquela cena do Paulo José e do Tonico que eles discutem na Pinguela, aquela cena antes da Pinguela, que é quase um curtinho solto, assim, aquele take primeiro que ele chega, não sei se vocês repararam quando ele vê o filme, que sai fumaça na boca deles, sai bastante fumaça na boca enquanto eles falam, a gente estava com uma temperatura de dois graus ali, era de manhã bem cedo, na Serra Gaúcha, no meio do inverno, estava muito frio, e os dois fizeram, e eu fiz o take 1 e ficou maravilhoso, eu adorei, só que me avisaram que tinha rompido a manga do casaco do Paulo, e aí eu, gente, estava mais um, take 2, take 3, take 4, amanhecendo, o sol subindo, a fumacinha sumindo, o Paulo, que já estava doente, na época, cada vez mais difícil para ele fazer, take 6, take 7, take 8, eu disse, chega, eu vou ficar com o take 1, dane-se o casaco rasgado, aí na pós-produção, depois apagou o casaco rasgado, ninguém viu, mas é um jogo de atores, tu ensaia, 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 e depois tu filma, tentando não atrapalhar os atores, o meu trabalho maior foi de roteiro, foi escrever o roteiro mesmo, né, quanto à questão, então, por isso, os atores, os atores, o melhor possível em cada um desses papéis clássicos, o Wagner faz o Aglequim, o Joaquim é o servidor dos dois patrões, ele é um astro, ela, ela é a locandieira do Godone, ela é a mulher que é melhor que o filho, o homem que o pai esperava, que é provar para o pai, e os dois homens, os dois velhos, é o velho veneziano, o culto, e o velho burguês de Bolonha, a revista, e o usurário, que brigam por dinheiro e cultura, aquilo ali tem 300 anos de história em cada uma daquelas cenas, elas são as cenas clássicas da comédia, e aí tu precisa... Você chegou a escrever pensando neles, Jorge? Sim, todo o tempo, nesses atores, especificamente nesses atores, todo o tempo, nos atores. Escrevi para eles, escrevi para eles. Porque é diferente, você já escrever pensando em quem vai atuar, em quem... E eu já tinha trabalhado com todos, assim... Sim, já tinha trabalhado com todos antes daquele trabalho, não teve nenhuma primeira vez ali, não. E... E foi uma coisa de turma mesmo. Você sente que... A sensação quando a gente vê o filme é que era um cinema em grupo, que é um encontro entre amigos, que o set era um encontro entre amigos, essa foto que você mostrou agora para a gente revela muito isso. E quanto você estava aberto para improvisação durante... Porque eu sempre... Casting é sempre uma questão nos filmes, e você dizendo que está escrevendo, pensando nos atores, quanto você dava essa liberdade do diálogo, da improvisação do diálogo, já que você... Já tinha trabalhado com isso? Na hora da filmagem mesmo, pouco. Mas nos ensaios, sim, nos ensaios surgia coisa. De filmagem, ou pelo menos de ensaio, exatamente antes de filmar, aquele ensaio antes da filmagem, eu me lembro de dois improvisos que eu amo no filme, que elogio um tanto assim que não foram meus, foram dos atores, mas foi um da Fernanda que eu, quando o Lázaro pergunta, o Zico pergunta assim, olha que ela é maravilhosa, ela é de agência? Ela diz, não, ela é de família. É minha irmã, o de família não tinha no meu roteiro, foi improviso da nada. Gente, não, ela é de família, é minha irmã, o de família é improviso dela. E um outro improviso do Wagner e do Lázaro é quando o Zico está dirigindo o Joaquim ali para como é que ele vai bater na sirena e bate nela, você tem que bater mesmo e rasga o vestido dela e pá, 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 pá. Aí o Wagner disse assim, posso bater de verdade mesmo? Posso bater de verdade? E o Lázaro disse, faz como tu sentir, faz como tu sentir. Faz como sentir, faz como sentir. Eu disse, gente, é matar a moça. Esses momentos, eu me lembro que surgiram assim no ensaio antes de filmar, mas o resto estava escrito, eu até estava vendo o roteiro hoje aqui, agora, de manhã, e teve a primeira sessão do filme, foi uma curiosidade engraçada, foi a primeira sessão que o filme teve, pública, foi aí em São Paulo, na FAP, fui convidado como professor e estava lotado, gente no chão, uma galera, está no auditório assim, muita gente no chão, né? E o filme começa, escurece, e estavam as pessoas entrando atrasadas e no começo tem um off, o Fernando, que disse, oi, tudo bem? Bom dia, pode vir, vem chegando aqui na frente e alguém que entrou achou que ela estava ali falando com ele e começou a responder para ela, e ele disse assim, senta aqui na frente, tem lugar aonde? Aqui na frente, tem duas cadeiras, aonde eu não estou vendo? Gente, e as pessoas perceberam e começaram a rir, então o filme começou assim já, na sua primeira sessão. Eu estava na sessão. Tu estava? Eu estou mentindo? Não, aconteceu, né? Não era tu, não, que estava falando. Comédia tem muito tempo, né? A questão da comédia é o tempo, então a gente tem essa sensação de que quanto mais sinergia esses atores têm entre si, claramente eles têm, isso flui muito natural, né? É sempre uma questão. A gente falou de comédia del arte e de como 300 anos essa rotatividade de personagens, esses arquétipos funcionam para contar a história, né? Por que você acha que hoje em dia a comédia se distanciou tanto dessa forma que é milenar, que é centenar, que funciona tão bem para uma comédia que é um pouco mais menos camada, vamos dizer assim, ela é mais um rá 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 que a gente fala, que não tem tanta profundidade, que não discute tanto esses elementos, mas que servem puramente como entretenimento, assim. É, eu, enfim, eu acho que existe comédia boa e comédia ruim, existe tragédia boa e tragédia ruim, existe drama boa e drama ruim. O Jorge Luiz Borges diz algo que eu concordo, eu não sou inimigo dos gêneros, eu não sou inimigo dos gêneros, eu gosto de filmes de todo gênero, eu gosto de música de todo gênero, não tenho preconceito nenhum, gosto de comédia, gosto de drama, enfim. Um segredo da comédia que me interessa, um tipo de comédia que me interessa é a comédia triste, é a comédia triste, é a comédia, tu chora também nela, tem momentos de tristeza nela, mas tu ri. Ela é uma comédia no sentido que ela termina bem, não há mortes e sofrimento irrecuperável, e ela termina bem, nesse sentido ela é uma comédia, mas como o Dante chamou a divina comédia é de comédia, ela não tem nada de engraçado, ela apenas termina bem. Então, Héctor Escola, Fellini, Billy Wilder são os meus ídolos, os comediantes de histórias tristes, são os grandes filmes para mim, Escola, nós que nos amávamos tanto, Alain René, cinema italiano, cinema que tu ri, mas não é engraçado, a vida, a gente ri, mas ela não é só engraçada, ela é engraçada, elas ou as coisas. Então, é isso que me interessa mais, não é só sofrimento, não é só palhaçada. A mistura é que eu acho que é o melhor. Agora, o segredo do humor é tu rir de ti mesmo, tu tem que rir de ti mesmo, o que a gente está fazendo no saneamento básico? A gente está debochando, rindo da nossa atividade, que é fazer cinema. Eu estou rindo de nós, nós estamos rindo de nós o tempo inteiro. Tem uma cena que a Marina, quando eles terminam de ver a primeira montagem do filme, que a Marina disse assim, a gente pode ser até preso por causa desse filme, de tão ruim que ele é, nós podemos ser presos. Então, essa coisa assim, tem filmes brasileiros, não só brasileiros, a gente, pelos caras, podia até ser preso por causa desse filme, de tão ruim que ele é. Mas, enfim, então, o filme está debochando de nós mesmos e do nosso fazer cinema fazendo cinema. eu acabei de ver uma série turca chamada Oito de Istambul, que eu recomendo a todos, grandes atores, um roteiro espetacular, e aqui fica assim, gente, que coisa difícil morar na Turquia, que coisa ruim, que coisa, essa mistura de religião fundamentalista na vida das pessoas, lá, lá, lá. Mas, ao mesmo tempo, eu estou pensando, nossa, que cinema maravilhoso que eles fizeram, que grande dramaturgia que eles produziram, a mesma coisa, a gente pensa do Irã, a gente pensa, ah, o Irã, difícil morar em Irã, olha o cinema iraniano, que maravilha que é. Então, fazer um bom filme, fazer, tem a tagline do saneamento básico, que está no cartaz, se é para fazer, melhor fazer bem feito. Não é um meio errado, torto assim, mas, enfim, eles estão tentando fazer o melhor possível. E eu acho que tudo isso, você falou da comédia, de fazer uma comédia triste, tem muito a ver com o próprio Brasil, nesse sentido. o samba tem essa alegria triste, isso é muito da gente, essa coisa de rir de si mesmo, esse tipo de coisa, então, cabe muito. Mas não só no samba, Bruno, parênteses, no samba, sem dúvida, é melhor ser alegre que ser triste, mas para fazer um samba com beleza, precisa um bocado de tristeza, quer dizer o Vinícius. E não só ele, a gente vê a Marília Mendonça cantando, todo mundo vai sofrer, ninguém vai sofrer sozinho, todo mundo vai sofrer, só que o pessoal tem uma felicidade naquela festa ali, a gente vê todo mundo sorrindo, feliz da vida, se beijando, bebendo cerveja, gritando, todo mundo vai sofrer, a arte é um pouco isso. É muito bom. Mas acho que, de maneira geral, um pouco até, porque a Juliana já falou um pouco sobre esse equilíbrio, indo mais a fundo, acho que todos os teus filmes têm uma questão aí, de uma maneira mais geral, uma questão de filme de engrenagem. Ele tem uma coisa quase objetiva, um raciocínio muito lógico, de uma maneira quase objetiva, e a partir desse raciocínio muito lógico e entendível, você subverte essa lógica. E mostra como essa lógica é perversa, ou às vezes é uma não lógica, como isso acontece muito claramente no Ilha das Flores, como isso acontece genialmente no dia que Dorival encarou a guarda, como isso acontece também no Homem Copiava, enfim, e outros teus filmes. Mas, de alguma maneira, no saneamento básico, essa lógica, essa premissa está que existe dinheiro ali, um orçamento para a cultura, e não existe um orçamento para o saneamento básico ali. E, de alguma maneira, a gente estava vivendo, naquele momento, um certo momento das políticas públicas, como você mesmo falou, desse programa do Conhecendo o Brasil, de fomentar lugares que não se fazia cinema e esse tipo de coisa. Então, eu queria entender um pouquinho o que você acha sobre esse investimento direto, esse fomento direto do governo na questão do cinema brasileiro, tanto na época e aí, se possível, eu sei que é uma grande questão, mas, se possível, chegando mais próximo também. Sim. Bom, o filme tem isso, brinca com isso, a ponto de ter uma frase que, em prantos, o cineasta agradece, dizendo, está aprovado aqui para fazer cinema, a gente não precisa ir para Porto Alegre. Então, o filme fala disso, o filme fala disso também. mas o filme fala da necessidade de produzir cultura no país. Nós estamos vivendo, nesse momento, um pesadelo perfeito, porque nós estávamos no meio de uma coisa horrível quando chegou uma epidemia. A coisa horrível é a destruição de tudo, é a ideia de que tudo tem que ser destruído, não tem nada para ser construído. A proposta desse governo que foi eleito infelizmente, ele é destruir. Ela não está propondo construir nada num lugar do cinema que ele está destruindo, num lugar da educação que ele está destruindo. Ela está simplesmente querendo destruir mesmo. Isso foi dito. Foi dito explicitamente. Eu vim para destruir as coisas. E, no meio dessa destruição fundamentalista e tradicionalista, no pior sentido da palavra, reacionária e anticientífica e anticultural, no meio disso chegou uma epidemia mundial para todos. Então, infelizmente, citando o Gil ao contrário, o pior lugar do mundo é aqui e agora. É assim, estamos no pior lugar na pior hora. os Estados Unidos já tiveram a chance de rapidamente se livrar do fundamentalista populista deles, mas nós ainda não. Então, esse momento é um momento difícil, mas que a cultura vai resistir, sem dúvida, e já está resistindo. Este ano, aliás, ainda dá tempo de votar lá no prêmio Contigo, onde eu estou concorrendo com três séries, três séries. Todas as Mulheres do Mundo, Amor e Sorte, ainda tem o Supressão, que foi escrito pelo Lucas Paraíso essa temporada, mas que eu sou um dos criadores. Então, esse ano, três séries, filme e clipe e milhões de coisas estão sendo feitas e vão continuar sendo feitas de qualquer maneira, cada vez com muitas dificuldades, mas serão reinventadas. Eu temo mais, na verdade, aquela questão da ciência, porque a cultura é mais rápida, ela se recupera mesmo no meio de uma ditadura militar terrível que tivemos, tivemos grandes artistas surgindo e arte, livros e coisas assim. Então, a gente vai continuar produzindo cultura, mas a pesquisa científica, a gente que está há 20 anos trabalhando numa coisa de pesquisa de célula-tronco e está usando computador, super computador de Santos Dumont lá de Petrópolis para fazer cálculo e isso vai parar, ele vai perder 20 anos na vida dele e o Brasil vai perder o investimento na pesquisa que fez, isso vai ser um terror. Haverá um hiato da ciência brasileira causado pela burrice do bolsonarismo. É, e num país com tanta divisão, essa criação é muito difícil, né, essa evolução para a criação é quase nula, né, mas eu estava pensando, na verdade me fugiu agora o que eu estava pensando, porque eu fiquei bem, eu fiquei com essa coisa da ciência que também é uma coisa que me preocupa muito. Ah, lembrei, todo mundo trancado em casa, né, nosso ano foi isso, né, e a gente, a cultura nunca foi tão necessária, livro, cinema, série, né, e ainda as pessoas questionam o porquê da cultura, né, o porquê de você estar em casa e a necessidade de se alimentar disso, né, então acho que essa é uma questão que nunca deveria ser discutida, né, se a gente precisa de dinheiro para fazer. Imagina em 2020 sem livro, sem música, sem a série, sem cinema. Exato, salvou muita gente, né, seja de uma doença mental, de uma, né, de dificuldades, eu tive muita gente perguntando, mas o que que eu vejo, mas você tem dicas do que que eu posso fazer, eu não sei o que fazer com o meu tempo, né, as crianças também, principalmente as crianças, né, a energia de estar em casa, de não saber o que fazer, então eu acho que eu fico feliz de ouvir que você fala que não foi um ano perdido, que muitas produções existiram e passaram por esse obstáculo de se reunir, encontrar formas e maneiras de fazer, porque é isso, eu acho que a cultura se restabelece, a gente encontra maneiras, né, e eu tinha uma pergunta, assim, para você que é muito, meio que uma curiosidade, assim, pela importância dos seus filmes, né, a gente falou isso um pouco também, Ilha das Flores nas escolas, né, em festivais, em universidades, até hoje as pessoas exibem ensinamento básico em muitos lugares para discutir milhares de questões, existe algum filme que você gostaria de ter feito e por alguma razão você não concluiu ou não chegou a fazer? Algum projeto que está lá ainda, que ainda tem chance de existir, mas que por algum motivo ele está em pause, eu tenho alguns projetos em andamento que eu espero que se concretizem em um tempo razoável. O que é um projeto que eu comecei, eu e o Givacis Brasil fizemos um projeto uma vez chamado O Povo e o Em Nome do Povo, que era um documentário sobre política, sobre discurso político, propaganda eleitoral, que nós fizemos, trabalhamos em cinco campanhas eleitorais no século passado, até 2000, aqui no Rio Grande do Sul, as campanhas da Prefeitura, do PT e do Governo do Estado também, e tivemos uma longa, uma experiência de como é que é esse audiovisual fundamental, importantíssimo e pouco pensado que é a propaganda política e quanto ela é importante. A gente tinha esse nome porque as pessoas falam em nome do povo, todo mundo fala o povo, diz isso, o povo fala aquilo, muita gente vê uma câmera e fala em nome do povo, então o assunto era esse, e esse assunto ficou meio para trás porque depois a gente, e parte dele, alguns daqueles procedimentos, algumas daquelas engrenagens, como chamou o Bruno, eu usei no mercado de notícias, algumas coisas, eu falei disso sobre a mídia no mercado de notícias, então esse projeto não é exatamente a mesma coisa, não sei se um dia eu vou voltar e ele não, mas ele ficou meio no caminho. O meu primeiro longa seria Chetanos, que eu acabei adaptando para um episódio da série Comédia da Vida Privada, transformei o meu roteiro de longa num programa especial de 50 minutos, então eu fiz muita televisão, faço ainda, muita televisão, muito mais do que cinema, então muitos projetos que eu penso para um, isso aqui eu vou fazer na TV, vai direto na TV, esse não, esse tem que ser no cinema, tipo Primavera das Neves, que é um documentário sobre uma tradutora, então uma coisa que não seria viável numa TV. Esse link, exatamente essa seria a minha próxima pergunta, Jorge, exatamente essa, você que é um cara que sempre trabalhou muito com TV, acabou indo mais para TV nos últimos anos, esse tipo de coisa, nos últimos já bons anos, você, como é que você vê esses lugares, assim, qual que é a diferença na linguagem da televisão, do cinema, da produção, obviamente, como é que, um pouco disso que você estava já falando, qual foi, porque você acha que um projeto cabe mais na TV, cabe menos no cinema? Sim, tem, assim, a linguagem é a mesma, a linguagem audiovisual é igual, como tu usa num lugar ou como tu usa no outro, depende, depende mais da quantidade de atenção, na verdade, tem gente que assiste com muita atenção no celular e tem gente que conversa numa sala de cinema, mas, então depende da quantidade de atenção do público, tu sabe que na televisão o público em casa é mais dispersivo, não presta tanta atenção na imagem, ele precisa da reiteração constante da fala, né, a televisão é quase um rádio misturado com uma lareira, é uma coisa para a qual tu olha e escuta, enquanto tu escuta algo, né, então, a televisão, mas ninguém hoje faz mais nada, eu acho, e eu, há muito tempo já não faço, pensando só numa tela, eu nunca vou pensar só no cinema, não quero que passe na TV, eu quero que passe na TV também, todo mundo que faz qualquer coisa faz para todas as telas, sabendo que a atenção é diferente, na televisão, eu sempre fiz as duas coisas, eu me lembro que nos anos 80, 90, tinha um certo preconceito contra a TV, numa lógica assim, a TV é superficial, não tem quase tempo, na verdade é o contrário, você pega uma família soprano, você tem sete temporadas, são 40 horas de ficção, nem o Bergman nunca teve nada parecido com isso, para se aprofundar nos seus personagens, né, então é possível se aprofundar muito nos personagens quando tu tem muitos episódios de uma série grande, então eu trabalho sabendo que se eu estou trabalhando, eu trabalho na Globo há 30 anos, então eu estou trabalhando numa TV aberta que fala com criança e a avó dela ao mesmo tempo, às dez da noite, quem vê Mr. Brown, quem vê Supressão, são 30 milhões de pessoas de todo jeito, eu sei que eu tenho que falar para essas pessoas ao mesmo tempo, ao mesmo tempo, né, quando eu estou fazendo Primavera das Neves, é um documentário sobre tradução de Emily Dickinson, eu sei que isso não vai ser, não vai juntar fila do shopping para ver, mas como diz meu amigo Zé Almino, é o filme preferido da Casa Rui Barbosa, é o filme que eles mais gostam, já viram várias vezes, são 18 professores lá, então é um filme mais fechado, Mercado de Notícias, é um filme sobre imprensa, um documentário sobre imprensa, mas eu acho que quando a gente faz uma série como Mr. Brown, a gente está falando sobre racismo, o assunto é racismo, esse é o tema, e é uma comédia para 30 milhões de pessoas, mas o assunto é o racismo, então vamos falar para essas pessoas, quando está fazendo uma série sobre opressão, o assunto é saúde pública no Brasil, o estado dos hospitais, como é que os médicos, mas é um drama, uma superação e romance também, então mistura as duas coisas, e o poder de uma coisa como esta, o supressão, isso eu me orgulho muito, foi uma ideia minha, no palácio estava começando a série, vamos botar no final de cada episódio um telefone, caso você tenha problemas de alcoolismo, ligue para o número tal, abuso infantil, telefone tal, violência doméstica, telefone, ligue tal, doação de órgãos, telefone tal, o resultado disso era assim, as doações de órgãos subiam de 30 por dia para 800 por dia, as denúncias de abuso infantil nas delegacias aumentavam enormemente na semana seguinte ao programa, então a TV aberta ela tem essa função social que é importante, enfim, mas às vezes tu tem que pensar, bom, eu não posso falar sobre esse assunto, esse assunto não dá para ser aqui, tem que ser em outro lugar. É muito importante isso que você falou da TV aberta, porque é conhecer diretamente a audiência, os telespectadores e o poder de alcançar o quanto você consegue alcançar. Eu acho que a gente está vivendo o momento das séries agora, nunca se falou tanto em séries, em novas séries, a capacidade de produzir séries, porque hoje surge uma série nova a cada mês. Uma série nova a cada mês? Duas por dia, não sei se sabe o mesmo. Duas por dia, exato, muito mais que isso. e os outlets, a gente pode ver pela internet, pela televisão, enfim, até pelo celular, hoje a gente não escolhe mais as telas. Queria saber, você pensa que o futuro é por aí, o cinema vai dar um pause, talvez, a gente migra para essa questão das séries, vai ficar cada vez mais fácil ver séries em qualquer tela, em qualquer lugar. O que você acha que vai ser esse mundo pós-pandemia? que a gente tem tentado entender um pouco o que vai acontecer. Eu, felizmente, não botei fora nenhum disco de vinil, felizmente. Eu não só continuo ouvindo, como recebi alguns amigos que iam botar fora, mandem para mim, e o vinil, hoje tem mais produção e venda de vinil do que de CD já, há algum tempo. Então, a arte, ela não é substitutiva, ela não chega a uma outra coisa, não é como a ciência que o celular acaba com outro tipo de celular. Não, ela vai se somando e vai continuar o cinema, vai ter sala de cinema. Depois da pandemia, todo mundo vacinado, vai voltar, as pessoas vão querer o cinema, a experiência do cinema é uma experiência rica, que assistir um filme numa sala escura, isso com outras pessoas, sem controle remoto na mão, a risada dos outros é envolvente, o silêncio coletivo é comovente. Então, a experiência de uma sala de cinema espero que não se perca, mas, evidentemente, todas as outras formas que estão chegando, chegaram e vão continuar ou vão se aperfeiçoar. No caso das séries, é curioso isso, porque a dramaturgia, ela sempre foi seriada, sempre foi seriada. Quando, desde a... Ninguém sentou para ler a Bíblia, os gregos não maratonavam a Odisseia, apesar da maratona ser local, eles não liam a Odisseia inteira, era cada dia, aquele poema era dito, continua amanhã, continua amanhã, o cinema nasceu assim, o folhetim sempre foi assim, então, essa história que continua amanhã sempre houve e vai continuar havendo. o que mudou, talvez, e realmente concordo contigo, que o século XX é o século do cinema e da televisão, o século XXI é o das séries, a inteligência criativa maior migrou toda para séries, o cinema, o grande cinema no extremo americano virou o negócio 3D, combo do McDonald's, filmes corporativos, não são quase, a autoria, a criação artística toda migrou muito para séries, e por causa também das muitas mídias que a tecnologia permite, a tecnologia sempre altera muito a arte, a gente não percebe muito como a técnica influencia, é engraçado isso, a gente sempre fala em filosofia, em ideias, e coisas assim, mas o livro só foi possível porque se inventou um papel costurável e os cristãos começaram a costurar aquilo e fazer livro, e fazia que surgiu o livro, o cinema novo só existiu e o realismo só existiu por causa da invenção da AR2C, uma câmera 35mm portátil, porque não dava para fazer uma câmera na mão com uma BL de 40 quilos, então, influencia, a montagem digital mudou o cinema, e a internet com todas as suas potencialidades de mídia, não vai mudar a dramaturgia, já mudou totalmente o jeito de se fazer e de se pensar a dramaturgia, mas nada é substitutivo, continua valendo sentar numa sada e assistir ladrões de bicicleta, continua igual, com o mesmo efeito, igualzinho. Total, né? Jorge, deixa eu fazer um papel aqui, mais Maria Gabriela, uma pergunta mais geográfica, de você, mais no sentido do que, o que mudou e o que continua no Jorge Furtado lá do, houve uma vez dois verões, ou dos curtas anteriores mesmo, do Barbosa, para o Jorge Furtado de Rasga o Coração, esse Jorge Furtado já de hoje do Sob Impressão, das séries da TV, nesse caminho, o que que você, qual que foi a transformação maior e o que que você continua com uma gana, com vontade? Olha, eu tenho algumas coisas que continuam, que assim, eu continuo tentando não imitar a mim mesmo, nem sempre consigo, muitas vezes não consigo, por preguiça ou estilo, às vezes não consigo, mas eu continuo tentando fazer um filme mais diferente possível do outro, aquela ideia do Milord, um escritor sem estilo, eu tento isso, assim, fazer um filme muito diferente do outro, nunca fiz nada parecido, saber que, continuo tentando fazer coisas que podem dar errado, assim, esse negócio pode dar errado, não é, essa série que a gente fez agora, Amor e Sorte, quando a gente começou a filmar, não podia entrar ninguém na sala, era só os atores, os atores com equipamento, e a gente, todo mundo de longe, e eu disse, como é que nós vamos filmar isso? Como é que nós vamos filmar? Tem muita chance de dar errado, um negócio desse, então foi um aprendizado muito para todo mundo, assim, como fazer um programa de 40 minutos sem ninguém entrar no cenário, só com os atores, eu continuo experimentando, tentando fazer coisas que eu não fiz ainda, isso eu continuo, o que mudou mais? Na verdade, os meios de produção, eles mudaram muito, muito, para fazer um curta-metragem, o primeiro curta temporal, o Dorival, aquilo era, assim, era um envolvimento de um ano, dois anos, num projeto de um curta, a gente batalhando grana, era impossível fazer um filme se não tivesse dinheiro, porque tu tinha que ter negativo, então para fazer um curta, que fosse, era uma grana, precisava, hoje não há desculpa nenhuma para não fazer um filme, você que está me assistindo nesse minuto, tem no seu bolso uma câmera muito melhor do que a minha quando fiz meu primeiro longa-metragem Houve Uma Vez Dois Verões, esse celular aqui é muito melhor a câmera do que aquela câmera que eu usei, é um roteiro, são os atores amigos, numa locação possível, escreva um roteiro que seja possível de filmar, lembre daquela regra que o orçamento é a estética, faça um projeto que você tenha condições de realizar, realize filme, monte, bote no YouTube e está visto amanhã na Indochina, as pessoas estão assistindo, então não há desculpa para não fazer um filme hoje, faça um filme e em vez de chegar para um empresário com uma pastinha, como a gente chegava, vou fazer um filme curta-metragem chamado Jim Dorimar Caraguá, um ator muito bom, João Acaiab, o cara olhava para aquela pastinha, olhava e tinha que nos dar 30 mil dólares, é um negócio, gente, para quê, né? É muito difícil de conseguir, hoje não, hoje está bem fácil, difícil é ser visto, porque todo mundo faz filme o dia inteiro, difícil é conseguir se diferenciar e fazer alguma coisa, mas isso é da luta, como diz o Frank George, no seu clássico Morena, cabelo, esforço de jambo, um pouco de talento não faz mal a ninguém. Acho, nossa, essa colocação é incrível, porque liga também com o filme, com o saneamento básico, que eu acho que a gente às vezes encontra muitas pessoas, ah, mas eu não tenho recurso, ou eu não sei escrever, ou, ah, é muito difícil colocar as ideias no papel, e eu acho que isso é um argumento que a gente, nesse momento, não tem, basta a coragem, a perseverança de ir lá e colocar as suas ideias no lugar, e isso que você falou é muito importante, de entender o filme que você quer fazer. Acho que a gente abriu essa discussão com você dizendo que eu sempre pergunto que filme que eu quero fazer, o que eu quero com esse filme. Eu acho que essas são as perguntas mais importantes, a ideia e tudo, você vai desenvolver, mas o que você quer com esse filme, o que esse filme vai transmitir, por que ele vai transmitir, sim, Juliana, e tem o seguinte, tu pode fazer um filme sobre a guerra do Vietnã, como o Francisco Apopola fez Apocalipse Now, que custa 50 milhões de dólares, acabou com a produtora, levou três anos para fazer, e é um filme incrível, e tu pode fazer um filme chamado Exército Inútil, do Robert Altman, que é um filme sobre a guerra do Vietnã, com seis caras dentro de um dormitório, e vão embarcar amanhã de manhã para o Vietnã, é maravilhoso o filme também, então eu quero falar sobre a guerra do Vietnã, e tenho seis atores e um dormitório, muito bem, eu quero falar sobre a guerra do Vietnã e tenho 60 milhões de dólares e o Malon Brando, bom, é outro filme. Essas soluções artísticas, eu não sou contra limitações, por exemplo, uma limitação orçamentária, as pessoas, ah, eu não faço filme porque eu tenho um limite de orçamento, eu acho que burlar, saber ultrapassar esses obstáculos de forma criativa e buscar soluções criativas é o que permite com que você consiga fazer, e muitas vezes isso volta diretamente para a questão principal que é, o que eu quero com esse filme? Para que eu vou cinco, seis, sei lá quantos anos da minha vida dedicar tempo a produzir esse filme, principalmente no momento que a gente está vivendo hoje. Mas eu adorei que você falou isso, que hoje a gente não, a gente pode produzir com qualquer, seja qualquer for a câmera, seja qualquer for o nosso contexto, né? eu tinha mais uma pergunta mas fugiu, me ajuda, Bruno. Tanta coisa para eu perguntar, eu nem sei como a gente está de tempo, eu vou... Eu fiz um outro filme nesse ano, além das séries e coisas outras, muitas, eu fiz um curta chamado Cretinalia, que está lá no Instituto Moreira Salles, a convite do Kleber, o projeto Convida do Moreira Salles, que eu filmei com essa câmera que está aqui, eu nunca tinha pego uma câmera na mão, acho, e eu filmei aqui em casa, nesta sala onde eu estou e fiz um curta aqui, mandando para o montador e a gente fez um curta. Assim. E a experiência é com a minha... Sem sair da cadeira, né? Isso aí, né? Fui até a janela ali, caminhei e voltei. Eu tenho uma pergunta em relação a casting, né? Porque você trabalha com atores que... É o nosso sonho, né? Poder trabalhar com atores que são... que conversam diretamente com o personagem, né? E como você trabalha muito tempo com eles, é uma pergunta mais no sentido de direção, eu acho. Como ativar... Assim, por exemplo, a Fernanda Torres, né? Como você consegue ativar certos mecanismos da Fernanda que não disparem caminhos que você já conhece? Porque essa intimidade com o ator permite muitas coisas, né? Permite que você conheça e você saiba onde você consegue levar. Mas como manter essa surpresa? Como manter... Eu quero ativar na Fernanda um certo sentimento que é surpreendente para ela e para mim. Sabe? Sim, entendo, entendo. É uma excelente pergunta. Eu tenho que pensar um pouco. Porque, realmente, eu trabalho muito com atores. Claro, sempre tem a primeira vez, né? mais recorrentes. Infelizmente, me dou bem com quase todos e trabalho de novo e de novo e de novo. E aí tem que tentar descobrir... Eu me lembro quando eu escrevia... Tinha uma série, Os Normais, que é a série do Alexandre Machado e da Fernanda, que foram três temporadas, e eu escrevi quatro episódios só. Uns 50, 60, quando foram. E aí eu me lembro que alguém me perguntou que achava que aquilo era o improviso deles. Que achava assim, a Fernanda, eu não estou improvisando. Não, está tudo escrito. Aquilo está escrito. Claro que está escrito. A gente já escrevia, meio sabendo como é que a Vani e o Rui falavam. Eles falam desse jeito. Então, a gente já sabe como é que eles falam e começa a escrever daquele jeito. Então, você cria um personagem. Se eu estou escrevendo um personagem para o Paulo José, para o Tonico Pereira, para a Fernanda Montenegro, assim como a Fernanda fala, né? Então, assim, no Doce de Mãe tinha uma cena que a Fernanda tinha que... Eu nunca me esqueci disso. Acho que já citei outras vezes. Mas a Fernanda, ela abria a porta e a Mariana Lima chegava com uma empregada nova para ela. E dizia assim, Oi, essa aqui é... Conhece ela? E ela dizia, Oi, não, entra. Ela dizia três palavras, a Fernanda. Oi, não, entra. Bom, nós fizemos cinco takes. Ela fez o primeiro e tá ótimo. Mas tá ótimo. Tá maravilhoso. E ela dizia, Não, fazia mais um, fazia mais um. Ela fez o segundo muito melhor. Aí dizia, Gente, vamos fazer outro. Ela fez o terceiro bem melhor. Aí ela fez o quarto. Ela dizia, Tu vai começando a sentir um idiota. Achei bom o primeiro. Ela fez o quinto. Cinco vezes diferente. Cada vez melhor. Três palavras. Então, o ator, ele traz com ele uma bagagem que é uma coisa que eu não... Chega na hora ali que eu vou dizer para a Fernanda, não fala mais, abre mais, levanta mais a sobrancelha. É uma coisa da intenção. Ela já vem junto. E existem atores que são assim, Matheus Natergay, por exemplo. Ele é um ator de composição. Eu estive com ele ontem, numa homenagem a ele. Online, né, claro. E ele cada vez parece outra pessoa. Ele muda inteiramente. Ele muda completamente. Ele faz o Joãozinho 30 melhor que o Joãozinho 30. Ele faz o Zé do Cachão melhor que o Zé do Cachão. Ele faz o Mazarop melhor que o Mazarop. Ele compõe um personagem totalmente diferente cada vez. O Pedro Cardoso, não. Nem a Fernanda Torres. Eles não são atores de composição. São atores que é uma persona. é o jeito dele. É assim que ele é. A Fernanda Montenegro, ela compõe cada vez uma coisa muito diferente uma da outra. Então, você tem que saber de cada ator o que ele tem de melhor. O jeito dele. Como é que ele é engraçado? Que tipo de humor que ele faz? Quando a gente fazia o Comédios da Vida Privada, o Nanini, ele tem aquele humor veríssimo. É um irritado, um sábio irritado com a burrice do mundo. Então, o Nanini faz aquilo muito bem. Então, você mais ou menos sabe o que fazer, chamando o ator. A escolha é tudo. Resumindo, é meio isso para mim. Escolher o ator para aquele papel. Esse ator é esse. Bom, agora escolhi. Agora trabalha com ele. É uma parceria. A gente tem muito essa percepção do Jorge Furtado roteirista e diretor. Porque acho que você traz muito a coisa do roteiro. Os roteiros são muito precisos. Nas palavras, nessa engrenagem que você monta. Isso acho que destacou muito no seu começo da carreira e continua destacando. Mas em relação à direção. Por exemplo, eu vejo no saneamento básico uma expertise sua, que eu imagino, obviamente, seja proposital. Que nessas cenas em que eu tenho dois atores que vão fazer esse diálogo, a câmera está lá. É um plano só. E aí você deixa para os atores estarem mais livres. Como você disse, não é no improviso. Não é no improviso. Está tudo escrito. São pouquíssimos. Mas você deixa a câmera ali para que haja essa interação, essa atuação conjunta. Como é que é a escolha dessa decupagem? Como é que é você decidindo a colocação da câmera, decidindo como fazer esse filme? Aí depende muito de cada projeto. Aí já é outro, é o diretor. Muitas vezes, eu já escrevi muitas vezes para outros diretores, mas eu nunca dirigi um texto que não fosse meu. Então eu me considero mais um roteirista que dirige do que um diretor. Eu não vou pegar um texto de alguém daquilo roteiro que eu vou dirigir. Não saberia fazer isso. Então cada roteiro eu acho que tem que ter uma direção própria. Eu já me vi muitas vezes no set como diretor do Mordeno da Mão, disse quem é este imbecil que escreveu isso e disse que fui eu mesmo. Há um mês. Então agora eu vou ter que resolver isso aqui porque não está... Cada filme então tem uma decupagem. Se eu faço... Houve uma vez, dois verões... Vou dar alguns exemplos rápidos. Houve uma vez, dois verões, meu primeiro longa, eu fiz um método do Domingos de Oliveira que a gente chama... Eu botei na parede, inclusive, métodos do Domingos de Oliveira. Que é o seguinte, tu chega no set com o elenco e a equipe de manhã cedo, vamos filmar aqui hoje? Vamos. Vamos ensaiar. Primeira coisa, ensaia com os atores no local. Já ensaiei antes, na mesa, no lugar, já ensaiei bastante, né? Mas hoje é a filmagem. Ensaio com eles ali, não decupei antes. Não é como o homem copiava que eu desenhei cada plano, decupei, storyboard, né? Mas no 202, não, você chega ali e ensaia, ensaia com eles. Ensaiou, valeu? Bom, agora vocês vão figurinar e maquiar que nós vamos decupar. E a gente decupa, eu, fotógrafo, aqui, aquela cena daqui, essa aqui vem daqui, essa aqui vai daqui, decupa na hora, ao vivo, ali. E aí, volta os atores já prontos e filma. É um jeito simples e rápido e eficiente, todo mundo entende e a filmagem anda. No Homem Copiava, tinha cena com tela dividida, cortada em fragmentos, eu tinha que estar tudo desenhado antes, né? Outras coisas, não, tem muito ensaio, The Cameroun, uma série toda em rima que eu fiz, que era muito, não tinha improviso nenhum, que a gente marcou tudo, gesto por gesto, ensaiado teatral, assim, levanta o queixo e diz não sei o quê, agora senta e diz não sei o quê, é assim, mais pelo teatro. E aí a câmera vai cobrindo meio aquilo, né? Depende do caso, cada caso é um caso aí na decupagem. Opa, bacana, gente. Voltando aqui, estava ouvindo com muita atenção vocês e pensando também em toda essa história, né, do filme e essa nostalgia, né? Jorge, também, que a gente estava falando no começo da fotografia, eu lembrei de um detalhe bem nostálgico para mim também, que o azulejo da cozinha deles é o azulejo da casa que eu morei, né? Nasci, cresci na minha adolescência lá aqui na Zona Norte de São Paulo, então isso também, acho que esse momento natal, né, e a gente fim de ano repensando tudo que passou não só esse ano ou, né, no teu caso também na produção, aí do filme, do comecinho, então é muito bacana também de expor isso daí, né? Então, muito obrigada também, Jorge, por relembrar assim, não só você falando, né, mostrando essa foto aqui no bastidor para a gente, mas é um detalhe que eu lembrei também, muito bacana. Tem momentos, todo filme, ele é, de alguma maneira, um documentário, todo filme, porque ele registra cenários, lugares, azulejos, uma coisa, uma placa, um quadro, um figurino, aquilo aí fica registrado no filme numa época, né? E esse filme, ele tem, assim, a gente falou, no caso do saneamento, de algumas coisas, mas tem um aspecto que para mim, é muito importante nele, que a gente não falou, que é a trilha, a música, a música do filme. Ah, eu já ia falar dela até. Eu gosto muito de música, eu sempre penso muito nas músicas do filme, e esse filme, como é numa colônia italiana, tudo se passa numa região de colônia italiana, então todas as músicas são italianas, então a gente fez uma longa pesquisa de músicas italianas de vários estilos, né? Então tem aquela abertura, o Piano de Comer, com The Hawks, que é um rock'n'roll, unitando meio o Rockabilly Beatles, assim, dos anos 60, que é um disco raríssimo, que eu achei num cego, num viajando, e tem coisas clássicas, como E eu que amo, só gotei, não te perderou, essa cena do Wagner com a sua moto, vendendo a moto, ela, o Paulo José disse assim, você não vai botar legenda, tem que botar legenda da letra, porque a letra daquela música é praticamente a sinopse do personagem do Joaquim, tem gente que ama mil coisas, que se perde pelas estradas do mundo, mas eu que só te amo, não amo mais ninguém, vou te entregar aquilo que sobra da minha juventude, que é a minha moto, eu vou vender a moto. Então é a sinopse do personagem, é muito emocionante aquela cena, é bonita. E o final, quando tem o Paulo José indo embora, de costas, deixando uma cena, um plano chapliano, assim, de personagem caminhando em direção ao horizonte, toca uma música do Jean Maria Testa que é sobre o cinema, que é uma homenagem ao cinema, que o Paulo também dizia, pô, tem que legendar, bota a legenda, não, quem quiser que vai atrás, mas é uma história sobre o poder do cinema, sobre o escuro da sala de cinema. Então, a música do filme tem vários outros momentos, a Billy Holiday, naquele, quando eu pensei, bom, tem uma frase do Dostoiévski que vai botar, a beleza salvará o mundo, a beleza é uma coisa que salvará o mundo, eu acredito nisso, realmente. a nudez da Camila Pitanga com a Billy Holiday junta tudo num lugar só e produz uma coisa de rara beleza, comovente para qualquer um, né? Então, o cinema tem essa possibilidade e a música tem um papel grande nisso. E esse transporte que ela nos faz, você sabe que hoje a gente ia fazer aqui essa gravação, ontem à noite eu estava ouvindo The Rokes, eu pus até no meu story lá no Instagram e fiquei viajando, assim. Tem uma música também cantada pelos Almôndegas, que é um grupo local, que é Quando a meia-noite me encontrar junto a você, é uma coisa de lobisomem, saci pererê, tem uma coisa de ver com um monstro gaúcho, tem isso também. Então, a trilha ali, ela é toda costurada no roteiro, né? Aliás, é uma super dica para o pessoal aqui que acompanhou nessa semana, pôde assistir o Saneamento Básico, presta muita atenção na trilha e vai atrás também, vai buscar a música. Exatamente. Eu acho que é uma dica muito bacana também para começar também a prestar atenção em toda essa trilha, em todos os filmes aí, que é um momento importante também, né? E aí a gente acaba se transportando mesmo, né? E como você disse, a arte, muito importante, como a gente diz aqui, em todas as lives, a gente tenta preservar cada vez mais isso, os relatos, o histórico, essa memória. Então, a gente tenta valorizar e fazer com que todo mundo perceba quanto esses detalhes somados são importantes também, né? Sim. E, mais importante ainda é rir de si mesmo, né? Então, mais ou menos ainda, mais ainda nesse momento pandêmico, então, não fique tão estressado quando a louça estiver assim transbordando na sua pia, vamos rir e vamos transpor isso para que 2021 seja um ano muito melhor. E este, essa live aqui que a gente está fazendo a nossa última deste ano de 2020, né? E a gente encerra aqui, a gente está quase chegando ao finalzinho. Quero agradecer também, antes de pedir, assim, umas considerações finais dos nossos convidados, o nosso diretor cultural, o Kleber Papa, que não pôde passar aqui na live hoje, né? Nessa gravação, que está com vários compromissos no fim do ano. Kleber Papa, muito obrigado por este ano, pela parceria, pelo companheirismo, um abraço virtual, aí muito carinhoso para você, que você tenha passado um ótimo Natal. Quero agradecer demais todos os gestores que sempre estão aqui no chat com a gente, a Ana Polesse, a Mystic Heaven, o Jardel, quem mais? O Douglas, também de Ubatuba, Natal, o Davi Ribeiro, a Carla, também de Espírito Santo do Pinhal. São apanhados, né? De muitas, muitas cidades e cada vez a gente vai agregando também outros estados e países que acabam passando aqui pela nossa live aqui no YouTube. Você tem que curtir, muito nossos vídeos aqui também para que a gente possa cada vez mais fazer uma programação mais bacana para vocês. E eu vou chegar aqui ao final já pedindo, claro, como a gente está com essa ação do Miss em Casa e Cultura em Casa e a gente ainda tem esse momento pandêmico que a gente espera que logo venha a vacina e a gente possa estar no presencial, né? Todo mundo juntinho, mas eu vou pedir aí indicação de filme ou uma série. Eu vou começar com o Bruno para dar essa indicação e dizer mais uma vez, Bruno, obrigado por parceria com a gente sempre aqui neste ano. Vai lá sua indicação para o pessoal de casa. Obrigado, Lia. Agradecer mais uma vez o Pontos Miss e toda a galera da Estrutura, todo mundo que faz esse programa incrível. Agradecer de novo o Jorge, a Juliana, a Bruna que estavam aqui com a gente. Foi uma honra estar aqui com vocês, enfim. É isso que eu falei um pouco no começo. O Jorge é um... A cinematografia do Jorge para mim é extremamente formadora de mim mesmo. Super importante. Todo mundo tem que conhecer, enfim. É muito legal. E deixando, para não me estender muito, deixando como indicação aí de fim de ano, tem um filme chamado Temporada do André Novaes, que é um filme de 2018, se não me engano. Agora, que também mescla um pouco aí uma questão cômica com um drama. tem um pouco disso. Enfim, acho que é um filme leve, é um filme tenso. É um filme que acho que está aí nos streamings, é super fácil de acessar. E, enfim, muito bom da produção atual, atual, atualíssima e do cinema nacional. A gente tem que assistir, tem que honrar. É isso. Tá bom? Então, um beijão para vocês e Feliz Natal. Obrigada, Bruno. Vou pedir a indicação do nosso convidado especialíssimo de hoje, Jorge Furtado. E, Jorge, muito obrigada, viu, pelo bate-papo aqui, que foi uma delícia, por toda essa inspiração musical também na sua fala e nos seus filmes, que é uma filmografia muito necessária aqui para o nosso cinema nacional. Muito obrigado, foi ótima conversa, bom ano novo para todo mundo. Tem muita coisa, tem muita coisa boa para ver muitas séries interessantes, muitos filmes, mas eu vou citar um que é o Amarelo, do Emicida, Tudo para Ontem, um documentário, show do Emicida, da Netflix, que está, que acho que devia ser obrigatório nas escolas, um filme que fala de um resgate da cultura negra no Brasil, da questão, essa questão do racismo no Brasil, a questão da superação desse racismo, que é, na minha opinião, o nosso principal assunto. Eu acho que essa é a grande questão brasileira, a nossa desigualdade é terrível, claro, mas ela está associada com isso também, né, nós somos, o Joaquim Nabucco diz, né, que a escravidão permanecerá por muito tempo com a marca da identidade nacional do Brasil. Então, nós temos que superá-la com uma segunda abolição que passará necessariamente pelo audiovisual, né, então a gente tem que ter isso no cinema, tem que ter isso na televisão, tem que falar disso a todo momento, e eu acho que o trabalho do Emicida nesse momento é importante, assim, para o resgate, um orgulho para as crianças, assim, e uma alegria também para o fim de ano, porque é música e é animado e é muito bom o filme. Exatamente, belíssima indicação também, antes de dar minha indicação, eu só vou dar uma dica que nosso mês de janeiro será todo dedicado aí a esses estilos musicais de documentários e filmes, mas, antes de eu dar a indicação aqui do Pontos Mis, vou pedir a indicação da Juliana Montero, obrigada, Gil, também por essa parceria este ano aí também com a gente. Obrigada a você, Lia, obrigada a todo o Pontos Mis, Fabiola, Guilherme, Fabiana, todo mundo ralando para ter esse programa e tão importante, né, que a gente discute a necessidade de falar sobre audiovisual, mesmo nesse momento que a gente está tentando pontuar, que é tão complicado, que é tão difícil, mas que é tão, também, inspirador para a produção, tem tantas coisas para a gente falar, obrigada Bruno e Jorge, eu ficaria aqui horas discutindo com vocês, adorei a nossa conversa, eu estou muito inspirada, Jorge, muito obrigada pelas suas colocações, esse filme é realmente muito importante para o nosso cinema nacional e que honra poder discutir com você hoje. A minha indicação é um filme do Marcelo Gomes, Estou me guardando para quando o carnaval chegar, é um documentário, também fecha o ano com uma certa leveza, são personagens muito pontuais, muito incríveis, vale muito a pena, também acho que é fácil de encontrar, então, é isso, estou me guardando para quando o carnaval chegar, você já começa o janeiro pensando no carnaval que não vai existir, mas que a gente vai poder comemorar a distância. Obrigada, e Feliz Natal para todo mundo, obrigada Bruna e Roberta também. Exatamente, obrigada Bruna e Roberta pela interpretação, por nossa parceria, com a Inovar em Libras, a minha indicação, então a indicação aqui do Pontos Mis para fechar essa live aqui e começar o ano de 2021 com o pé direito é o filme Clementina que a gente vai exibir este doc no dia 2 de janeiro, então a gente vai dar início também a esse mês de janeiro musical aqui na programação do Pontos Mis, a gente vai fazer essa live também gravada, mas você vai poder assistir, nossos convidados são surpresa para você, então fique ligado na nossa programação. Mais uma vez, quero agradecer a todos aqui, a equipe do Pontos Mis também, muito querida, e quero que a gente pense aí em pular sete ondinhas imaginárias para a gente passar essa virada e ter um ano muito próspero, com muita saúde, muitas coisas boas e muita arte na nossa vida. minha dica é o seguinte, tudo o que vocês fizeram no ano passado, não façam esse ano. Exato. É ao contrário do que foi no ano passado. Exato. Esquece, não pensa na roupa, joga fora, inova tudo, vamos renovar tudo isso. Nunca mais, fica em casa. Nunca mais. Nunca mais, então... Fique em casa, fique em casa. e aí a gente se vê então nesta tela virtual aqui no ano que vem de 2021 com muitos sonhos renovados. Então, bom ano novo para todos vocês aí de casa. Feliz ano novo, feliz 2021. Obrigada, Jorge, Juliana, Bruno, Bruna Roberta e a gente se vê no próximo ano. Valeu, gente. Beijo. Beijo. Valeu, tchau, tchau. Tchau.